E sejam gomes, é pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importam as costas e não cansaço Ninguém de alentação se deboche É piseiro de qualidade Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Para o tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu ligo a televisão E o telefone na minha mão Bora meu amigo Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Forró vídeos É pra tocar meu coração E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão É pra tocar meu coração E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão O telefone na minha mão E o telefone na minha mão É pra 안ira